Salve galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, começando mais um episódio hoje aqui da Cabana Babitonga. Se você chegou aqui agora no canal, a gente está construindo essa cabaninha que está aqui atrás. A gente está colocando a mão na massa em grande parte das coisas e hoje chegou a parte da gente dar continuidade no fechamento dela. A gente já fez toda a parte de fundação que está aqui embaixo. Os outros episódios aqui do canal você acompanha desde a parte aqui da fundação que a gente fez, o levantamento estrutural, telhado e agora vamos para o fechamento metálico que tem muita coisa para acontecer. Eu sei que você deve estar olhando aqui pensando, mas meu Deus, vai ficar bonita essa cabana, né? E ela está assim porque a gente está fazendo ela com material de demolição, de reconstrução. Então a gente está começando usando materiais já usados para deixar ele bonito depois. Calma, confia em que vai ficar legal. O nosso objetivo no final é chegar com essa cara de cabana. A gente escolheu um lugar bem especial aqui no nosso terreno para realmente ficar uma cabana em meio à natureza e vai ficar muito bonita. No último vídeo que a gente trouxe aqui no canal do YouTube, a gente mostrou para vocês que a gente começou a nossa contenção por aqui também no terreno. E olha só, galera, já demos um bom avanço. O carlinho já foi avançando por aqui e já terminou agora até lá atrás onde era o nosso objetivo. No último vídeo, quando a gente estava, né? A gente estava chegando mais ou menos nessa etapa aqui, se eu não me engano, e ainda faltava toda essa outra parte aqui. O carlinho fez em um dia. A gente gostou muito do resultado. Agora aqui ficou uma quedinha legal, né? Porque aqui a gente tem um desnível. E o nosso objetivo aqui agora é aterrar toda essa parte aqui, deixando tudo certinho daqui até lá. Pode ver que a gente adicionou a lona também. Fazer um jardim bem bonito, né? E a ideia é porque o nosso terreno é em desnível. Então, para ele deixar esteticamente mais bonito, aqui vai ficar uma quadra de vôlei também. E a gente conseguiu fazer vários climas legais. A gente decidiu fazer essa contenção, além de segurar toda a areia, porque ela estava vindo com tudo e se espalhando aqui no nosso terreno. Aí agora a gente fez uma contenção para segurar ela. Eu vi que vocês tinham dado dica também sobre a lona para nós. E a gente já estava pensando nela. Eu acho que eu esqueci de comentar no último vídeo. A lona vai vir aqui, galera. Vai ficar bem bom o resultado. Então, ela ficou até lá embaixo. A gente comprou grande. E depois, com a terra que a gente colocar aqui, a areia que a gente vai colocar aqui, vai segurar essa lona para dar uma resistência maior aqui para a nossa madeira. Lembrando que a gente colocou esse daqui também bem enterrado. Então, ficou mais da metade dele lá para baixo. Então, não vai ter perigo de mover isso daqui com o tempo nem nada. A gente espera pelo menos que isso aconteça. E como é pinos tratado, também a gente passou um óleo queimado para durar mais tempo. E de tempos em tempos, a gente vai repintando para durar o máximo possível. E hoje o dia começou cedo por aqui. Agora são 8 horas da manhã, mas eu já fui para Joinville. Hoje era 4 e meia da manhã para buscar o carinho, né? A gente sempre busca ele na segunda-feira e deixa ele de volta lá na sexta. Ele passa a semana aqui com a gente. E olha só, galera. Deixa eu mostrar para vocês o que a gente fez. A gente hoje de manhã foi atrás dos pisos que vão ficar no nosso banheiro. Então, aqui, galera, o piso que a gente escolheu. A gente procurou um piso para cá. Na verdade, a gente até tinha ganhado uns pisos dos meus pais. Mas a gente ficou olhando as referências e tudo mais. E como é que são 10 metros quadrados, a gente pensou. Vamos comprar um piso do jeito que a gente quer dar referência. E esse piso que eles têm lá, a gente vai usar para outro projeto no futuro que a gente já está planejando. Isso, a gente pegou uma referência com um piso que combinasse com madeira. Porque depois a gente vai fazer o móvel aqui da onde vai ser a pia também. E que ficasse todo harmonizado. Então, a gente escolheu um piso que remete bastante a um cimento queimado. Só que um pouquinho mais clarinho do que a gente pegou da referência, né? A referência que a gente pegou era essa daqui, galera, para vocês terem uma noção. No total, deu 10 metros quadrados e 5 caixas que a gente precisou comprar. É, deu R$310. R$310 só o piso, né? Daí tem a argamassa, tem o rejunte e tal. Mas, mesmo assim, valeu a pena porque vai ficar tudo muito bonito. Olha só a quantidade de piso que ficou aqui do lado. É pouquinho até, ó. Bem tranquilo, olha só. Veio essas peças aqui, só que a nossa X-Sport veio lá embaixo, né? Rebaixada, né? Com bastante peso. E a ideia dessa cabana é a gente gastar o mínimo possível. Depois a gente quer mostrar para vocês também os custos. A gente está anotando tudo certinho. Para fazer a fixação disso tudo depois, a gente está usando um tipo específico de parafuso autoprocante, caso ele é de inox. Assim não vai ter perigo com ferrugem nem nada disso no futuro. E agora sim, desse jeito, a cabana vai criando forma. Antes de dar continuidade nas telhas metálicas... Paramos por alguns minutinhos, mas olha só como é que está ficando aqui, galera. Olha só que massa aqui dentro. Gente, olha que lindo. O Carlinho está mandando bem demais, ó. E o Carlinho é profeccionista igual a gente, do jeitinho que a gente gosta. Olha só que retinho que estão esses vãos do piso. Aqui vai a vista da janela para fazer o acabamento. E depois vem todo o rejunte, né? Mas olha só que lindo. E para o Carlinho continuar fazendo essa parede aqui, a gente já vai fazer o encanamento. Então, por isso que a gente parou as telhas metálicas. A gente vai passar água quente e água fria, porque vai ser tudo a gás, né? A gente se acostumou, gostou e vai ficar bem confortável, né? É, e a ideia é qual que é? A gente faz um monocomando, galera, aqui no meio. Então, a gente vai colocar desse lado aqui água quente. Se eu não me engano, eu não busquei na internet, mas eu acho que esse lado é água quente. Pelo que a gente lembra do Motorhome, né? Esse lado de cá é água quente, lado de lá é água gelada. Então, a gente vai deixar, no caso, a água gelada entrando por aqui, água quente entrando por aqui. Elas se encontram no meio do monocomando e elas só vêm lá pra cima, as duas. Aí a gente vai colocar tudo do cano já, no caso, o Aquaterm, que é esse caninho branco aqui, ó. A gente pegou da crona mesmo. E esse cano aqui, ele aguenta uma temperatura bem grande de água. Não lembro exatamente, nem sei se tá marcado aqui, gente. Mas assim, ele é feito pra água quente mesmo. E, meu, ele aguenta uma temperatura bem maior do que esse daqui. Esse daqui, por exemplo, é só pra água fria. Então, tem que tomar bastante cuidado nas ligações pra não errar, né? Tudo que é água quente vai sempre esse aqui. Sempre esse. Depois, acho que a gente vai fazer um... Vai puxar lá em cima, né? Pra vir aqui na cozinha, que vai ser bem aqui, ó. Também tem uma água quente na cozinha, né? E no banheiro também. É, mais fácil. Quando o aquecedor fica lá atrás, a gente faz um acessinho. Boa, boa. A gente vai ter que fazer a casinha, né? Pro aquecedor lá atrás também. Isso também. Aí o gás vai ficar ali atrás. A gente vai colocar o gás atrás também, nessa parede de concreto, pra ter mais segurança. E vai ficar bom assim. Daí, pelo menos agora, a gente vai ter... Vai ficar com água quente. A Suelen quer colocar água quente até aqui, galera. Então, acho que é bom. Quem vier no inverno, vai ter água quente até na pia. Aham. É. Vai ficar muito, muito, muito show. E eu acho mais fácil do que o motorhome. Porque o motorhome, a gente tinha que botar o material, porque era basicamente um terremoto todo dia, quando andava com o carro, né? Aqui não. Aqui é a casa fixa. Então, a gente já pode usar os materiais padrões pra uma casa, né? Botou na serrinha hoje. Não tem o acessório, né? A gente esqueceu. Vamos aqui na vela. E pra quem tá achando esse banheiro pequeno, né? De um metro por dois metros, essa parte que eu tô aqui, ó, era o banheiro do nosso motorhome. 70 por 70, tinha o vaso sanitário e ainda tinha a pia. Então, esse banheiro aqui, ó, é gigantesco. Vai ter um baita espaço. Aham. Oi, galera, como é que tá ficando? A única coisa que faltou aqui agora é que esse encaixe aqui do nosso monocomando, que a gente tá usando, a gente precisa ter um encaixe aqui desse lado e do outro. E pra cima também. E aí, eu não tenho. Então, eu vou lá comprar certinho. Depois, eu engato aqui. Esse monocomando, a gente comprou pra nossa casa. Na verdade, tudo isso aqui, né? A gente comprou pra nossa casa. Então, depois, a gente vai ter que recomprar. A gente tá anotando tudo que a gente tá gastando na nossa planilhazinha. Aí, assim, a gente compra tudo pra nossa casa pra repor depois. Tudo que tá reutilizando. Porque comprar aqui na praia não vale muito a pena. Então, a gente tá utilizando o que tem ali e depois pede a reposição, né? Galera, compramos aqui os engates. Basicamente, compramos esse daqui do lado do fria, né? Que daí é esse engatezinho aqui, de 25 pra 3 quartos. E nesse daqui, daí, a gente comprou do Aqua Thermic. Daí, no caso, é 22 pra 3 quartos também. Aqui, galera, pra vocês terem uma noção, né? Tem a parte de baixo também, que a gente não vai usar. A parte de baixo, eu acho, que é pra chuveirinha. Aí, a gente também já comprou o velho da rosca pra deixar tudo certinho depois. Então, esse daqui, ele foi 22 reais cada pecinha dessa daqui. Então, tipo assim, ó. Só esse daqui foi 44 reais. Esse banheirinho tá saindo caro, isso mesmo. Ainda bem, a gente já tinha comprado esse daqui, porque esse daqui, no caso, seria mais de 200 e pouco, né? 250, né? Então, só nessa brincadeira aqui, já tem mais de 300 reais. A longo prazo, eu acredito que vai valer a pena. Claro que vai, sempre vale a pena. Tamo junto, vamos lá. Bora instalar essa parte aqui depois. Só vou almoçar antes, né? Que a gente tá morrendo a pouco. E eu não sei se eu vou conseguir parar pra finalzinho da tarde, gente. Eu tô com uma dor de cabeça, tô com... Parece que meu olho tá pesado, assim, né? Eu tomei vacina esse final de semana e eu acho que tá me dando reação. E a melhor parte de ir no material de construção é isso aqui, ó, gente. A gente se obriga a passar na frente do mar. Que coisa ruim, né? Passar na frente do mar. A gente adora, é muito bom. O mar hoje tá lindo, já passamos mais cedo hoje. Sim, tá bem clarinho, ó. Bem azulzinho. Tá azulado, lindo. E tá mais calmo. Esse mar aqui, comumente, ele é bem agitado, mas ele anda bem tranquilo nos últimos dias. É verdade. Ondulação tá baixa. Olha só, galera, já estamos almoçados nesse momento e deixa eu mostrar aqui pra vocês as plantinhas, as mudas que a gente ganhou. Olha só, a minha tia deixou essa daqui. Ela falou que se torna uma árvore bem grande e bonita. Agora, eu não sei qual das duas que é, né? E é uma das árvores que minha avó mais gostava. Então, eu quero ver se eu planto lá no meu terreno. Mas essas daqui, galera, que eu gostei muito também, minha outra tia também deixou pra nós. Daí ela deixou quatro. Essa daqui são quatro frutíferas. Então, o que que ela falou até? Nesse inverno, eu vou deixar talvez nesse saquinho menorzinho, pra ela crescer um pouquinho mais. E depois a gente plantar num vazinho, porque pra ela transplantar agora vai ser um pouquinho ruim. Até porque ela já foi transplantada, por isso que ela tá meio murchinha desse jeito. E outro dia, eu tava por aqui, galera, ali no meio, bem ali no meio, nasceu um pezinho de tangerina. Que é esse daqui. Eu transplantei ele e ele já tá dando boa. Ele só tava um pouquinho queimado, porque eu tinha deixado no sol. Aí a gente colocou aqui na sombra, porque daí a gente consegue dar água pra ele. E aqui ele vai crescendo devagarinho. Coloquei ele nesse vaso aqui. E vamos ver se ele fica grandão, pra gente poder levar lá pro terreno também. Vai ser legal aí, ó. Hoje, quando a gente estiver morando no terreno, que nem a gente pode levar todos eles pra lá. Mas depois vamos mostrando a evolução aí das nossas plantinhas frutíferas. E cheguei agora aqui no terreno, galera. Infelizmente, agora à tarde eu não pude vir com a SU. A SU tá um pouquinho malzinha. E vamos esperar que esteja tudo certo com ela aí, depois eu vou avisando vocês. Eu queria muito que ela estivesse aqui agora, porque eu queria contar uma novidade pra vocês, junto com ela. E a novidade, galera, é que a gente já está com o nosso Apoia-se aberto. Finalmente, a gente já cadastrou, já deixou tudo certinho lá pra vocês. Colocamos as recompensas, como a gente já comentado, faz dois vídeos atrás pra vocês. E agora, se você quiser fazer parte do grupo do pessoal do Apoia-se, se você quiser fazer com que o nosso projeto aconteça mais rápido, você pode acessar no primeiro link da descrição e conhecer um pouco mais dos benefícios. Lembrando que a gente pediu a opinião de vocês, e eu agradeço imensamente a quantidade de mensagens que a gente recebeu, incentivando e dando dicas também dos tipos de recompensas que a gente podia dar. Lembrando que as recompensas que a gente comentou pra vocês era o grupo do WhatsApp, onde vocês vão estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui, mais rápido. Outra recompensa que a gente colocou lá dentro são os sorteios, que vocês gostaram muito da ideia que a gente vai fazer também de diárias aqui da hospedagem, não somente dessa cabana, e no futuro tiver as outras também do espaço como um todo. E vai rolar outros tipos de sorteio também, como camiseta, outros brindes que vocês também pediram. Isso vai ser legal. E outra recompensa que a gente adicionou lá, que vocês gostaram também muito da ideia, é o mural de apoiadores. Onde a gente vai colocar ele, ainda a gente não sabe. Inclusive, comentem aí onde que a gente podia colocar esse mural de apoiadores, né? A gente pensou em colocar em um lugar que tivesse acesso aqui na pousada. Então, como vai ter outras cabanas, colocar em um lugar onde a gente sempre vai colocando o nome da galera que apoia o nosso projeto, que faz parte do Apoia-se, e colocar ali que todas as pessoas pudessem ver mais fácil quando chegassem por aqui. Lembrando que o nome vai ficar permanentemente lá. E uma outra recompensa que vocês pediram e que me deu uma ideia bem legal, que é a gente fazer uma espécie de cashback. A gente colocou uma opção também, onde uma porcentagem do valor que vocês colocam no Apoia-se vai ser retornada para você, para que você possa usar aqui na pousada e também nos nossos passeios no futuro. Então, se você quiser acessar lá o nosso Apoia-se, conhecer um pouquinho mais dessas recompensas, entender um pouco melhor, acessa aqui, a gente deixou bem escritinho lá para vocês. Se surgir alguma dúvida também, a gente fica à disposição. Se você quiser dar esse apoio para nós, vai ser super bem-vindo. E eu agradeço muito, imensamente, a vocês. Então, muito obrigado. E bora continuar lá na nossa construção. Conhece o nosso Apoia-se aí. E qualquer dúvida, estamos por aqui. Olha aí, galera. Essa parte está terminada. Ficou show. Aqui o Morocumando. Aí depois aqui vai ser feito o reboco agora, certinho, aqui dentro da medida que é necessário. Já está tudo coladinho. Tudo bem certinho. Depois a gente só vai fazer lá em cima a adaptação para a saída para chuveiro, tá, galera? Aí vai ficar bom. Mas já ficou bem massa o resultado. E aqui, olha só como a gente já está ficando. O carlinho está mandando bem demais aqui, ó. Praticamente metade do banheiro pronta. Terminei essa parte da frente aqui. Sem a Suelen, o trabalho não anda tanto, está vendo? Cheguei só até esse finalzinho aqui. Fiquei ajudando bastante o carlinho lá dentro. E é lento esse trabalho, porque principalmente cortar com as merilhadeiras, essas pontas aqui, é bem perigoso, gente. Então eu estou fazendo tudo com muito cuidado, devagarinho mesmo. Mas está ficando bonito o resultado. Depois a gente vai fazer toda a limpeza aqui, que vocês já mandaram dica para nós. Já comprei a tinta também. E está sendo legal. O carlinho acabou de ir embora ali, gente. Eu estava sentado ali conversando com o carlinho. Meu, é muito legal, sabe? Tipo, estar conquistando as coisas. Meu, muito bacana mesmo. Fico até emocionado em mostrar para vocês. E a gente estava conversando, eu e o carlinho, sabe? Sobre desde que a gente começou a trabalhar aqui, desde que ele começou, eu, a Suelen, trabalhar aqui. E olhar o tanto de coisa que já foi feita, sabe? A gente olha aqui, vem todo dia, rala, 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 rala. O máximo que dá. E às vezes a gente não para para contemplar, sabe? E é muito bacana olhar para esse lugar, esse lado do terreno. Está ficando muito bonito. Agora a gente vai cobrir, deixando isso aqui tudo niveladinho. Vai ficar muito bonito. Então, sabe? Vai fazendo realmente um jardim. Vai fazendo com que tudo fique bem lindo, sabe? Limpo. E isso é bem agradável de ser visto. É algo que é feito com coração, é feito com carinho. E isso é muito gratificante. Poder olhar para esse lugar e ver que está valendo a pena o esforço, sabe? A gente mal vê a hora, né? De a cabaninha estar pronta. Poder receber vocês aqui vai ser uma experiência bem bacana. Que a gente está muito ansioso para que comece logo. E vocês conhecem muito da gente, mas a gente pouco conhece de vocês. A gente conhece algumas pessoas, né? Alguns de vocês. Mas, obviamente, a grande maioria a gente nunca se encontrou pessoalmente. E ter um local que pode possibilitar esse encontro vai ser muito melhor, sabe? Vai ser muito mais fácil. Então, é legal. Eu estou muito animado realmente para poder receber vocês com o máximo de carinho nesse espaço aqui. Deixar ele bem bonitão para vocês, com bastante atrações por aqui. Estou feliz. Estou feliz de estar conquistando esse objetivo aí. E compartilhando tudo isso aqui com vocês. A gente compartilha a nossa vida aí desde 2020. Vocês viram eu e a Suelen viajante. Viram eu e a Suelen de motorhome. Viram eu e a Suelen de moto. Devagarinho a gente vai conquistando as coisas. Vai realmente ralando. E é assim um dia após o outro. Isso é muito bacana. Olha só, gente. Que massa. Olha que lugar incrível que a gente achou. Muito bom. Muito bom mesmo. E uma outra coisa, galera. Eu queria comentar para vocês. Antes de chegar em casa e ver como é que a Suel está. Eu queria falar para vocês sobre o status da moto. Da Tlaska. A gente não comentou aqui para vocês. Mas a gente perdeu a Tlaska de vez. Não deu para recuperar ela, galera. A gente teve todo o processo. A gente comentou para vocês na época e tal. Mas basicamente o processo foi cancelado. E a gente acha que a moto foi para a Leilão. A gente entrou em contato por e-mail. E eles falaram para nós que o nosso processo foi indeferido. No caso, ele foi negado. Então, basicamente, perdemos a moto de fato. Não vamos conseguir recuperar a Tlaska. No dia que a gente descobriu isso, a Su tadinha até chorou. Ela ficou bem triste porque ela se culpou, na verdade. Quem sabe toda a história. Quem acompanha a gente desde a época da viagem sabe. Mas ela se culpou porque ela ficou doente. Eu falei para ela que a culpa não é dela, obviamente. E ela já está mais de boa. Até queria ter contado já antes isso daqui. Mas eu não queria contar na frente dela. Então, para ela ficar mais de boa. Ela vai ver esse vídeo depois, antes de ser enviado para o YouTube. Mas daí eu já vou ter falado também. Então, já está mais tranquilo. Mas é só realmente para contar para vocês. o status da moto. A gente vê que tem muita gente que ainda pergunta sobre a moto para nós. Mas realmente perdemos a Tlaska, galera. Não deu para recuperar. E agora vamos ver aí o que a gente vai inventar. E como que a gente vai viajar. Oi. Tudo bem? Como é que você está? Estou por hoje. É? Eu falei, meu Deus, ela está no quarto ainda. Fiquei até preocupado. Olha só quem entrou. Olha só quem tinha na minha. Ai, meu Deus, gente. A obra não andou sem você. Não andou. Ele veio pouquinho. Sério? Agora está me dando uns calorão. Não sei se vai me dar febre. O que será que deu? Não sei. Não sei se a reação da vacina, né? Tu estava com febre? Não, estava com dor de cabeça, né? Falei para a galera. Dor de cabeça aqui na frente. Daí, deu uma passada, tomei um banho, dormi um pouco. Só que agora está dando uns calorão. É, tu está com uma carinha já batida mesmo. E o que é que tu está trabalhando no computador aí? Fazendo as finanças. Não, não era para estar trabalhando. Ela é teimosa ainda. Mas estou quietinha aqui. Olha só quem é que veio. E ela me cuidou, dormiu comigo um tempão aqui. Né, amor? Não sei se queixou. Estrela de naxigi. Ai, meu Deus. Estrela de naxigi. Estrela de naxigi.